Olá, boas notícias! Já temos a aplicação Francisco Lufinha para Android e iOS. Já podem sacar. Qual é o objetivo? Para além de dar as novidades todas em última hora, temos um GPS Tracker que vai mostrar a minha posição durante todo o desafio, os vários pontos. Podemos ir a um ponto e a outro, ver a velocidade a que eu ia e saber aquele dado que toda a gente queria, que é quanto tempo é que falta para chegar, que distância é que falta, quanto tempo é que já está no mar. Portanto, tudo isso vamos conseguir seguir aqui muito mais facilmente. Depois temos também updates do Facebook, as fotos do Instagram, os vídeos do YouTube, Twitch, aqui uma página de informação, tudo para que se possa acompanhar a travessia e nas melhores condições. Bora lá sacar a app! Até logo! Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho